E ele é muito bom nisso, velho. Muito bom nisso. Vamos lá. Não passeio com essa coisa chamativa. Uma cor discreta, um carro discreto, ninguém vê, ninguém olha. Assim, se você quer passar despercebido, é o carro. 461 cavalos, ou como eu disse, Lipe Paega, 455 HPs, que os americanos gostam de chamar de HP. Um motor V8, 6.2, são um pouco mais de 60 kg de torque. É um monstro, é um monstro. Esquece tudo o que você sabia sobre o Camaro. Principalmente aquele modelo que ficou conhecido como Bumblebee, do Transformers. Esse é um carro completamente diferente. Esse carro já usa uma plataforma diferente, a mesma que é usada no Cadillac CTS. Uso motor do Corvette Stingray. Hoje, 49% do carro é feito de materiais nobres, vamos dizer, melhores do que eram feitos antes. E ele é 28% mais rígido e 83 kg mais leve do que o antigo. Sim, estou lendo aqui, porque eu não consegui decorar essa porra. Isso, unido com as rodas Aro 20, a vetorização de torque, com todas as opções de controle de tração que você tem nesse carro. Ele sendo mais curto, sendo mais fácil de dirigir, torna esse carro uma coisa bem interessante. Ele custa no Brasil, hoje, um pouco mais do que 300 mil reais. Muito da melhora desse carro, a melhora de desempenho e combustível também, apesar de que ele continua fazendo nada por litro, vem da redução de peso, um motor melhor, claro, mais moderno, e do câmbio de 8 velocidades. Cara, isso faz uma diferença impressionante. É um câmbio automático, normal, perfeito, que dá conta dos 62,9 kg de torque, de uma maneira surreal. Zero a 100 em 4,2 segundos. É muito rápido. Isso é número de carro esportivo grande, de respeito. Ele traz todos os seus instintos, matona. É impressionante. Aqui dentro, hoje, você olha, você vê algo bem construído, tá? Como todo carro americano, tem algumas falhas de encaixe? Tem. Não vou mentir. Tem. Mas nada que incomode, tá? Nada que incomode. Então, você tem tudo que é torque, você tem couro, plástico de boa qualidade, entendeu? Você tem alumínio nele, aqui o alumínio na manopla de câmbio, aqui do lado, e é alumínio mesmo, não é plástico pintado, nada. O volante, hoje, ele não é o mesmo da S10, do Cruze, nada. Ele é um volante do Camaro, pro Camaro, é bonito, é torto, como todo GM. Mas, olha, ele tem o aquecimento de volante, ele tem o ar digital, todos aqueles mostradores que tinham no antigo Camaro, agora estão aqui digitais, que é a temperatura do óleo, temperatura da água, o combustível e a bateria. Eles estão todos aqui, então, aqui, eles puderam colocar a saída de ar-condicionado e todos os comandos do ar digital, o que é bom, é ótimo, aproveitando o espaço que tem no carro. Então, você vê que hoje ele tem um mais requinte, hoje ele tem um... Hoje você consegue olhar pra esse carro e pensar, pô, legal, ele tem um interior luxuoso. Ah, é feito pra custar barato? É, mas ele tem algumas coisas que não tinha antes e que faz ele brigar com carros mais... De marcas mais luxuosas do que essa, tá? Do que a GM. Então, você tem o aquecimento e a ventilação dos bancos, você tem essa iluminação em LED, que é brega pra cacete, mas tem, que você consegue mudar todas as cores, você tem a possibilidade de fazer o espelhamento do seu celular através do Apple CarPlay ou do Google Car, que eu não lembro o nome, nunca consigo lembrar o nome. Você tem memória de bancos elétricos, porque os bancos são elétricos, são quatro lugares, desde que quem anda atrás de você não tenha pernas. Enfim, o carro cresceu de qualidade e é isso que é muito legal e é muito bom nesse carro. O que eu não gostei desse carro? É muito difícil falar de algo num carro desse, dessa magnitude, mas como todo carro tem defeito, eu acho que não tem o carro perfeito, porque se tivesse o carro perfeito, o nosso programa acabaria, afinal acabaria com o nosso slogan. Então, vamos lá. O sensor de distância na frente se fazia necessário nesse carro, porque você realmente não tem a noção exata da dimensão dele. Pode ser impressão minha, mas apesar dos freios Brembo, que são bons freios, o carro ainda é muito pesado, então, em alta velocidade, para você frear, você percebe o quanto esses freios estão trabalhando duro para parar esse carro numa distância aceitável. E não estou dizendo que ele não freia não, ele freia e freia bem, mas acho que os freios poderiam ser um pouco maiores. Se algum de vocês já teve a experiência de ser convidado para uma festa à fantasia, se fantasiar, chegar na festa e não ter absolutamente ninguém fantasiado, é mais ou menos essa vergonha que você passa aqui dentro. Ainda mais o amarelo, que fizeram questão de detonar esse carro na cor amarela através de uma pequena canção. Na tela central do seu painel, você tem o computador de bordo, normal, mas você consegue colocar número de desempenho, se você não quiser. Então você tem a força G, aí você consegue a medição do 0 a 100, você consegue fazer o cronômetro de volta, ele tem um cronômetro de volta, para a hora que você for para a pista, você tem a temperatura do óleo, você tem a pressão do óleo e a temperatura do fluido da transmissão. Isso, para um carro de performance, é extremamente importante e é muito legal a GM pensar nisso. demonstrar que é um carro de performance, não é um carro simplesmente para brincar, de fazer burnout, assim como a gente tem feito há uma semana que a gente está com o carro. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, então curtam, compartilhem, sugiram novos carros para nós e eu espero que tenha passado um pouquinho do prazer que é de andar num carro desse. É isso aí, um grande abraço e até a semana que vem. Entendeu? A grande verdade é... Então vamos lá de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.